Foi em 2015 que Jair Veiga deu os primeiros passos na fotografia como amador. Na altura era estudante de liceu. Três anos depois, o jovem praiense de 21 anos decidiu apostar nesta área para criar o próprio emprego. Hoje trabalha como fotógrafo profissional e gera o próprio negócio. No entanto, diz que ter a fotografia como profissão não fazia parte dos seus planos. Quando entrei na área de fotografia, não tinha nenhum projeto para levá-la adiante, como algo profissional ou como um trabalho. Simplesmente comecei a fazer fotos na escola porque estava na moda e os estudantes queriam tirar fotos com câmaras profissionais. Então acabei por pedir uma câmera ao meu irmão porque a fotografia está presente na minha família. Tomei a câmera e segui em frente. Ao contrário de muitos, quando concluiu o ensino secundário, Jair preferiu pegar na câmara fotográfica em vez de ir para a universidade. Fez esta escolha porque viu que a fotografia era algo que lhe permitia ter um rendimento de forma rápida. Eu não tinha vontade de seguir o mesmo trajeto que muitas pessoas seguiam, que era ir para a universidade e concluir todo esse projeto que leva muitos anos. Se fores ver, vários dos empresários que temos cá não têm escola ou formação universitária completa. Eles não têm nada disso. Então optei por iniciar o meu negócio por conta própria. No início, os principais clientes de Jair eram alunos do liceu que lhe encomendavam ensaios fotográficos. Depois passou a cobrir eventos e a fazer sessões de fotos com outras pessoas. Para elevar a qualidade dos seus serviços e atender as exigências do público, o jovem investiu num curso de fotografia online e criou um estúdio fotográfico. Após algum tempo, vi a necessidade de ter um espaço de trabalho próprio para fazer coisas diferentes. Passei a trabalhar com eventos, como casamentos, aniversários e outras festas. Comecei a entrar em áreas diferentes, o que me permitiu ganhar mais dinheiro. Então, a minha visão começou a aumentar e comecei a pensar em ter mais equipamentos para atender melhor os meus clientes. A produção de vídeos de eventos e de músicas será a nova aposta deste jovem empreendedor que quer aproveitar este nicho de mercado. Recentemente, investiu em equipamentos modernos para impulsionar o seu trabalho e planeia dar emprego a outros jovens nesta área. Eu sempre trabalhei mais com fotografia, mas os clientes existem sempre outras coisas de nós. Quando comecei a trabalhar com casamentos, senti muitas dificuldades em fazer vídeos para oferecer um pacote completo com fotos e vídeo. Fiquei a ter muitos atrasos na entrega dos trabalhos. Mesmo fazendo esforços, as dificuldades não me deixavam. É por isso que resolvi arranjar esta nova máquina para fazer fotos e vídeos. Mesmo enfrentando desafios financeiros, Jair Veiga tem dado o máximo para transformar o seu projeto num negócio de sucesso. Registrar a sua empresa será o próximo passo.